Zagueiro, levou, bateu na zaga, saiu a córnea. Mengão, bola nos agitos ofensivos da direita, escanteio Camila Carelli. O Gabigol com dois marcadores, conseguiu tocar a bola em um deles e ganhar o escanteio. Faz sinal pra torcida, pra vir junto com o time. O escanteio vai ser cobrado pelo Everton Ribeiro. Sem bola aí, Gabigol saindo dela, mas não saindo muito. Vem o Everton Ribeiro, bate curto, entrega a bola para o Gabigol. Gabigol por Everton Ribeiro do Bicudário, tentou, centrou na boca do gol, subiu, tentou, René, não alcança, cai a bola, vem pro Diego. Botou no chão, levantou e cobriu, goleiro, bola! Gol! Gol! Gol do Flamengasso! É de placa, Diego! Diego Ribas, Diego Aldamaça, bolaça! Assuno Maracanã por cobertura, explode a galera do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo. E do meu coração, pode cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. É mengão com raça, amor e paixão. Rala, 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 vai investir, rubro-negro não tem pra ninguém. O couro comendo o maracanã e o placar agora diz. Vai bem, obrigado Mengão, queridão, tem dois arrascaeta e Diego! O Havaí só tem umzinho. Tchau! Tchau!